Olimpicos corre! Grafeno! O tênis com placa de grafeno da Olimpicos! Uuuuh! Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou Valeri Mello. E hoje eu tô animado, Val. Eu tô muito animada também. Vamos contar pra vocês a novidade da Olimpicos, que é um tênis com placa. Mas é uma placa diferente, né, Val? Dudu, nós estivemos lá na fábrica pra falar sobre os lançamentos, mas não podia falar, não podia mostrar direito. E agora a gente pode te dar uma alegria. Exatamente. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades da Olimpicos, e vão ter muitas novidades, se inscreva no canal e marca o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E pra todo mundo, já vai deixando o seu gostei. Assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo pra mais pessoas. Val, uma das perguntas que apareciam bastante é quando que a Olimpicos vai lançar o tênis com placa? Ó, uma coisa assim que eu percebo, assim, que muitas marcas lançaram o tênis com placa, mas nem todas deram o resultado, assim, que a gente espera, né? Que é aquele retorno de energia, como você sempre fala, aquela diferença que faz no final de prova, né? Aquele efeito cama elástica que você vai sentir no finalzinho do seu treino, da sua prova, que você tá cansado e aí você precisa de energia. Pra um tênis com placa funcionar, ele tem que ter uma combinação entre um cabedal bem leve, né? Com poucos materiais, uma espuma bem responsiva e a placa fazendo um trabalho de estabilidade e propulsão, né? E ó, a Olimpicos vem com três lançamentos, né? O primeiro lançamento que a gente vai falar aqui é o Corre Grafero, esse tênis aqui, depois vem o Corre Vento e depois o Corre 2, que a gente participou também do processo de criação, né? Sim. Vocês lembram que a gente teve lá na fábrica, na criação do Corre 1? E assim, este tênis aqui, ele vem muito do Corre 1. Sim, ele faz parte da mesma família, né? Do Corre, né? Exato, porque quando nós estivemos na fábrica, qual era a ideia? A ideia da Olimpicos era realmente se especializar e ter o running muito forte, né? Então, eles já tinham tênis de corrida, mas eles precisavam se ajustar a algumas coisas. Então, foi isso que aconteceu lá atrás, em 2018. Então, quando você olha esse tênis agora, isso é muito importante. Quando você vê esse tênis, de quando que ele veio, qual que é a ideia, como que ele foi já lá atrás, em 2018, ele já estava sendo pensado. E só agora que a gente conseguiu chegar, na Olimpicos, né? Conseguiu chegar nesse modelo aqui, que está sensacional, já adiantei. Vamos começar falando do cabedal. É um cabedal bem diferente, que é o Olimpicos chama de Oxitec. Ele é bem respirável, né? Parece aquele fiozinho de pesca, né? Sim, parece um fiozinho de pesca, bem respirável. Esse material é um monofilamento com elastano. Não vai ter nenhum tipo de costura nessa região aqui do toe box. E, Val, você percebeu que ele tem uns detalhes aqui, né? Que fazem todo o visual diferente. Sim, ele é todo aqui em prata. Aqui em cima, parece uma borrachinha, mas é a pintura, na verdade. A pintura que é feita aqui. E, ó, agora vamos falar do sistema de amarração, que, meu, eu acho que a Olimpicos melhorou demais. Demais, assim, foi um salto esse sistema de amarração, que a gente já criticou várias vezes aqui no canal. Agora, eles chegaram num ponto que o ajuste fica muito bom. Seis furos, mais um furo extra. E, também, pra ajudar, o cadarço tá muito bom, né? Ele é um pouquinho elástico, né? Nossa, senhora Dudu, você não sabe o tamanho da minha alegria de perceber essa evolução, esse salto aqui que houve no cadarço. Porque ele realmente tá bem ajustado. Ele é aquele cadarço chatinho, assim, que ele é bom pra você conseguir amarrar. A lingueta, ela é solta, mas tem passadores também. Então, ela tá bem presa. Gostei muito. E o colarinho do tênis também, ele vai ter só o bigodinho aqui na parte de dentro, né? Lembrando que é um tênis de performance, né? Exatamente. Esse tênis aqui é pra você usar na competição, em treinos de velocidade. Corredor iniciante, eu acho que tem outras opções. O próprio Corre 2 que vai chegar é uma opção melhor pra você que tá começando a corrida. Esse já pra um corredor um pouco mais avançado ou pra quem quer ter a experiência de correr com tênis com placa, né? Inclusive, porque tem a placa, não se esqueçam que você que tá começando agora, o ideal é que você comece com amortecimento e não placa, tá? A forma desse tênis aqui, ela é média, ela não é tão larga como o Corre 1, como o Veloz, né? Sim, porque justamente é tênis de competição, né? Então, quando você vai pra um tênis de competição, ele é um pouco mais estreito. Pra você ter uma ideia, geralmente eu uso 40 nos tênis da Olímpicos. Esse daqui eu tenho que usar 41 pra ter um pouquinho de sobra. Eu normalmente uso 35 para os tênis da Olímpicos, ou seja, o mesmo número do casual de corrida. E esse aqui é 35 também. Ele ficou um pouco mais justo do que os outros tênis. Corre 1, Corre 2, todos os tênis tradicionais de corrida. Então a gente sugere que você compre um número maior pro Corre Grafeno. E agora vamos falar dessa entressola. Essa entressola aqui, ela vai estar presente tanto no Grafeno, quanto no Vento e também no Corre 2. Val, essa entressola é chamada de Eleva, que eles chegaram no limite, né Val? Limite de expansão do EVA, ou seja, eles testaram, fizeram o máximo pra que ele ficasse bem leve, né? Então eles expandiram esse EVA pra ele ficar bem leve. E aqui, neste caso, junto com a placa, ele te dá resposta. Que é o que a gente comenta que é importante. Uma super espuma, mais a placa, pra dar a resposta. O drop desse tênis é de 8 milímetros, a gente mediu e tá com 27 milímetros na parte da frente por 35 milímetros na parte de trás. Dudu, e essa placa que a Olímpicos deu o nome de Grafenos. Como que é isso aí? Eu achei que minha cabeça vinha um bum, a gente. É muito interessante, né? Porque a gente tá acostumado com a placa de carbono, de nylon, de vidro e a Olímpicos veio com uma solução diferente, um material que é bem abundante no Brasil e vai trazer um resultado muito bom na combinação com o Eleva. O dia que nós estivemos lá na fábrica e foi apresentado pelo pessoal o porquê de ser Grafeno e tal, eles explicaram pra gente o que existe em abundância, esse material é abundante e que tem vários estudos já mostrando que ele é muito eficiente. Muito eficiente, leve, né? Leve, tem bastante resposta e eu achei uma ótima sacada, porque eles conseguiram fazer algo diferente do que já existe no mercado, trazendo propulsão e eficiência. É isso que a gente precisa no fim das contas. E vamos ver a flexibilidade naquela nossa escala de 1 a 3. É 1, né? Não tem flexibilidade como já é de se imaginar. E agora vamos dar uma olhada no durômetro, vamos ver a dureza, Val. 35 shorts, a gente sabe que abaixo de 40 é macio. É verdade. E agora vamos falar do solado desse tênis aqui, ele vai ter ar emborrachado nessa região aqui do antepé e dois pontos aqui no calcanhar, a borracha chamada de gripper, só que é uma borracha bem fininha, né? Não é tão grossa pra deixar o tênis mais leve e também, Val, tem bastante ar aqui em contato com a espuma, com o Eleva, né? Exato. E ó, se você for perceber, o seu tá bem mais gasto, eu piso com o médio pé e o Edu com o calcanhar. É, o meu já tá bem mais gasto aqui nessa região aqui do calcanhar, né? Uma borracha bem macia, mas é aquela coisa, tênis pra você usar em provas, em treinos de tiro, não é pra você ficar fazendo todos os longões, né? Pelo menos não é essa a ideia, esse propósito. Então, pra deixar o tênis mais leve, eles acabam usando uma quantidade menor de borracha, mais fininha e também uma borracha que é mais macia, né? Vou repetir isso aí, porque senão daqui a pouco o pessoal fica assim, ah, mas eu comprei, não durou. Então, gente, lembre-se, esse aqui é um tênis de performance, tá? Deixa pros seus treinos de tiro, deixa pras suas provas, não use o tempo todo, senão realmente vai acontecer um desgaste. E agora, Val, o pessoal deve estar curioso pra saber o peso desse tênis. Vamos pegar aqui a nossa amiga balança. O Olímpicos corre grafeno no tamanho 40, tá pesando 245 gramas. E no tamanho 35, 191 gramas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sensação de corrida, Val. Gostou de correr com grafeno? Muito. Tô muito feliz, tô muito feliz com o que a Olímpicos conseguiu trazer. Novidade, um tênis bonito, um tênis que abraça o teu pé e principalmente sensação de cama elástica, de você conseguir correr e ter esse retorno de energia. Tô muito feliz. Parabéns a todo mundo que participou desse projeto. Não é fácil, como eu disse, é desde 2018 a ideia, né? Então, imagina o que houve de teste, o que houve de empenho pra que a gente pudesse ter esse tênis aqui. É, a Olímpicos fez um trabalho junto com a USP, né? O departamento de biomecânica da USP pra buscar, através do estudo científico, o melhor resultado pro corredor. E ó, vou te falar, cara, tá muito bom esse tênis aqui. É outro mundo, assim, sabe? Pra você, eu já tô louco pra correr uma prova. A gente não correu prova ainda com ele. Provavelmente a nossa oportunidade vai ser na Maratona de São Paulo, correndo a metade, né? A meia da Maratona de São Paulo. Eu vou fazer os mentiros. Mas já nos treinos, a gente percebe que evolução. Sim, isso é muito bom. Tô muito feliz. O preço de lançamento do Corre Grafeno é de R$699,90. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra quem quiser comprar. E ó, eu imagino que vai esgotar, Val. Sim, o preço eu achei muito bom também, bem competitivo com o que tem em outras marcas, outros tênis com placa. Então, eu acho que vai ser ótimo também. E fica agora com o Fit. Dá uma olhada como é que fica o Olímpicos Corre Grafeno nos pés. E aí, o que você achou do Olímpicos Corre Grafeno? Curtiu? Comenta pra gente. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para cuida. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Abraço a todos. Certo.